E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui no nosso quinto episódio de Inazamareven 2 Randomizer. E bem, eu dei uma treinadinha off porque eu tô vendo que os times estão muito fortes, eu tô muito fraco, esse Randomizer tá acabando comigo. Mas eu acabei não upando tanto assim, os pessoal estão nível 30, 35 mais ou menos no máximo, alguns estão muito fracos, tipo o nosso Megane esquisito. E é meio triste isso tudo, mas pelo menos tá de uma maneira que dá pra correr. O episódio de hoje a gente vai ir no caso pra Terra da Rica, qual o nome do lugar mesmo? Esse aqui é o Senhor Furukabo que tem o negócio aqui. Hoje nós vamos pra região de Osaka, terra dos Otakus, na verdade não é nem terra dos Otakus, na verdade, é uma terra de parques, na verdade. Eu tô vendo a Disney Lange lá no fundo. Engraçado que a gente tá aqui, já tem um monte de gente que usa a jaqueta da Raymond, ou seja, a gente nem tá num lugar tão distante assim. Tá, vamos explorar o local aqui, vamos ver que coisas diferentes podem ter por aqui, se de repente a gente encontra algum personagem legal, etc. Lembrando que eu já fiz alguns pré-requisitos pra recrutar o Tamanu, então a gente vai ter que esperar um pouquinho a gente chegar na área do Tachimukai pra ir, por aí. Pra gente conseguir fazer alguma coisa. Tá, esse cara aqui eles trocaram um personagem que existe pra um NPC, então por enquanto a gente deixa pra lá. É impressão, meu, essa aqui é a mãe do Fubuki. Que pena que o nosso Fubuki não é o Fubuki que a gente conhece, né, porque o Fubuki pipoqueiro não tem nada em comum com essa mulher. Tava reparando aqui, pessoal, olha só quem se reencontrou. O avô do, no caso, o diretor do colégio do Tachimukai tava conversando com nada mais, nada menos que o Endo Dice, que ou seja, os caras tão botando o papo em dia. Beleza, chegamos aqui no parque agora. Eu tô ansioso pra descobrir quem pode ser a rica. Ih, gente, eu tô muito assustado. Essa é a rica? Será que aquela é a rica? Eu realmente estou esperando que tão. Mas vamos ver, né. Tá, aparentemente o nosso Kurimatis tá sendo intimidado aqui pelas garotas. É, nossa lá, ele mandou um oi, ele mandou um oi. Olha, oi. Tá bom, o que pode ser aqui agora? Então esse é o time das garotas. Qual delas é a rica, cara? Eu estou com medo. Se for o Nero, seria legal, mas infelizmente... Caraca! Mano, essas minas tão show de horrores, cara. Olha, 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 mas ninguém é mulher, na verdade. Esse que é o problema. O time de garotas não tem uma única garota. É sério. Quem me dera se vocês fossem assim? Só que a maneira que o jogo tá precisando que vocês são tá muito errada. As proporções... O jogo devia menos poder randomizar os times que são só de mulher, né. Poderiam colocar os times de mulher completamente diferentes. Agora uma... A partida contra elas. Agora tem que ver exatamente... Vamos ver quem que é. A rica é uma das duas atacantes que nem esse time. Bora ver o time delas. Hum... Que? Eles têm um randa? Como é que é possível que eles tenham um randa, sendo que eu tenho um randa também? Não tô entendendo. Tá, vamos olhar o time. Meu Deus. Essa é a rica? Essa é a rica? É? Meu Deus. A rica é inútil pra mim. A rica é inútil pra mim porque... A rica é uma goleira muito boa. Meu Deus. Mano, esse time tá... A maioria desse time tá com técnica de goleiro. Meu Deus. Você tá me dizendo que a rica vai ser uma goleira mil vezes melhor. Nossa. Ô, ô. Ô, ô, ô. Olha. Meu Deus. Depois que eu enfrentar o time da rica, eu quero recrutar esse cara. Eles têm um randa. O randa que é o verdadeiro... O randa que deveria ser o atacante desse time mesmo. Esse time tá todo quebrado, velho. A zaga inteira. É boa de chute. Tá, esse aqui é um zagueiro muito bom. Eu admito. O meio campo. Ok. Tem prima dona. Tem a... Não, mas essa aqui... Não tem como essa aqui ser a rica. A rica é atacante. Mas essa aqui é a camisa... Ela é a rica mesmo. Meu Deus. Que coisa rola. E tem o Kizami no ataque. Pelo menos os dois têm chute. Mas a rica tá horrível. E o goleiro... O goleiro é isso, né? Tem só um... Eu tenho que ver os níveis também. Vamos ver os níveis. 42! Caramba! O jogo ele não... Gente, eu vou ser obrigado a colocar o Kazemaru. Esse aqui é o Kazemaru? Vamos colocar o Kazemaru no lugar. Cadê o Kazemaru? O Kazemaru tá aqui. Então... Nossa, mas pelo menos ele tem uma tenga boa de zaga. Vou deixar aqui. Não, não, não. Eu tenho que colocar o meio campista aqui pra poder compensar as coisas. Vamos lá. Credo. 42! Eu vou ter que fazer um negócio brabo aqui pra poder vencer. Manda pra cá. O Kazemaru está ali. Vou ter que... Eu consigo pegar a bola? Consigo. Kazemaru! Beleza. Kazemaru vou ter que... Aproveita o Kazemaru, porque depois ele sai do time. A gente tem que aproveitar a Fênix enquanto pode. Apesar que não é uma técnica que o Kazemaru aprende normalmente. Mas tudo bem. Pascual, Toko, vamos lá. Na verdade, é Apolo. A gente tem que lembrar que a Toko é o Apolo. Essa técnica é bem fraquinha. Então, qualquer coisa deve fazer gol. Mas o nível dele tá tão alto. Beleza. O nível dele tá tão alto em comparação ao nosso. A gente tem que tomar cuidado. Que eu tava fazendo uns joguinhos contra a Shinta e o Koku. Eu reparei que... Ainda tem alguma coisa? Ainda pode fazer um pouquinho de drible. Então eu coloco o Encapuzado de volta e a gente volta à normalidade. A nossa senso de normalidade. Eu estou maluco pra recrutar depois daquele maluco do... O legal daqui é a gente poder pegar uns personagens que nem tem como jogar normalmente. O jogo oculto pra gente poder usar. Pascual. Nossa, mandei muito longe. Mandei muito longe. Dá pra salvar? Dá pra salvar? Encapuzado, pega essa bola. Caramba, vocês também tem um senso de jogo horrível, hein? Tá, manda você pra cá. Pascual. Bom, eu vou pegar um pouco leve. A gente já usou muito Gear Break nisso aqui. Vamos de Dynamite Shot. Dynamite Toshoto! Ele tem que ter uma técnica só dele, né? Uma técnica que fala assim, essa é sua. E essa é a técnica fraca o suficiente pra gente poder aprender alguma coisa. Ih, ele perde. Boa. É incrível como o CCC nunca consegue ser forte no jogo. Evoluiu! Evoluiu! Caramba, finalmente. A gente tem que tentar evoluir o Dark Tornado do Encapuzado depois. Vendo o que que dá. Tá uns pensagens muito bizarros aqui, porque eu não sei se aquilo é um turbante. Ou sei lá o que. Pipoqueiro, vamos lá. Perfect Tower. Perfect Tower. Você tem ideia como é que tá no quinto capítulo do jogo. O jogo te dá Perfect Tower. Perfect Tower é a técnica tão boa que é a técnica de pós-game. Fácil. Só que Gear Break também não é qualquer técnica. Mas o ruim é que o Pipoqueiro já ficou fraco. Trocar aqui pro Kurimatsu. E vendo o que que dá. Tudo bem. Vai reto. Não tem problema. Não tem... Eu tô de cara que eles têm um Randa. Como é que eles têm um Randa? Se a gente tem um Randa no time. Nossa, a chance de ser falta é gigantesca. Pessoal, não vale a pena usar essa merda. Inclusive o fato de eu ter que ir a Slide evoluído é um milagre feito pela vida. Nossa, vacilei agora. Será que ele dribla? Ah, não. Esse é o que tem a... Esse que é o zagueiro perfeito. O único do time que tá de acordo com tudo. Ele vai mandar o chute pra longe? Não. Não mandou. Você vai embora. Vamos reto. Vamos de... Ainda tem as duas evoluídas. Então vamos... Vamos de asteroide mesmo. Será que a gente consegue evoluir depois, né? A nossa zaga nesse time... Eu tô bem satisfeito com tudo. Mas... Sei lá. Eu acho que o nosso... Não. O nosso ataque é legal, mas... Ele tem... Ele pode melhorar. Caramba! Que... Que passe foi esse? O problema desse jogo é isso, cara. Porque de vez em quando vem uns passes... Você diz com a bunda. Vamos lá, Pascual. Rouba essa bola. Boa, Pascual! É assim que se faz. Será que o Pascual consegue passar? É, Pascual não consegue. É Hurricane Arrow, né? Hurricane Arrow não é qualquer merda. O cara tá de... De Sigma Zone e Hurricane Arrow. O cara realmente é o zagueiro perfeito. Tudo bem. A Rica tá contorrando lá ele. Não vai conseguir fazer nada aonde. No escape. Cara, o Kurimatsu vai sair do time depois. Mas eu tô bem satisfeitinho com o rendimento... Que a gente tem no geral. Que pena que o Pascual... A gente tem que botar um cheat no Pascual depois. Vamos de Dark Tornado aqui. Pra ver o que que dá. O grande problema do... Do encapuzado é essa... Essa fungição que tem de uniforme com o... Contra o uniforme dele. Porque... Eu mostrei pra vocês uma vez naquele vídeo de curiosidade... Que esse time não foi programado pra ser usado. Então o fato de eu estar com ele já aqui... É algo absurdo. Assim que a gente enfrentar esse time da Rica... Eu estou maluco pra recrutar aquele velho lá. Nossa! Foi o Pascual que aprendeu sempre pro Jim. Perfeito! Eu tava na... Eu já tava procurando uma forma de... De dar uma técnica pra ele. Mas ele já aprendeu uma técnica de roubo perfeita. Agora o Pascual pode ser o meio campista perfeito pra gente. O que me deixa puto... É que o jogo insiste em botar um... Uns goleiro do nada. E o ruim é que ela vai ser basicamente isso. Porque... Nossa! Ela tem triple defense... E Muga enterrando. Ela vai ser uma ótima goleira reserva. Só que aquele negócio... A gente não... Tá bom! A gente precisa muito de um goleiro reserva. Porque vocês sabem como é que é o... É... Beleza! Finalmente chegamos aqui na luta contra a Epson. A segunda luta que a gente vai ter contra ele. O ruim desse jogo é que a gente fica... Enfrentando os times o tempo todo, o tempo todo e o tempo todo. A gente nunca consegue dar conta do time no final. Engraçado que a gente vai ter que botar... A rica no campo. Sendo que a rica não... É a porra de um goleiro. Mas pelo menos ela é um goleiro melhor que o nosso goleiro. Então quem sabe a gente consiga fazer alguma coisa até o final do... Do jogo. Tô louco pra ver como é que vai ser o pessoal na versão Kai. Porque na versão Kai, pelo menos... A gente não... Todos eles mudam de jogador. Então... Meio que fica por isso. Infelizmente não deu certo. Não sei. Tô usando a técnica do Pascoal versão defesa. Eles têm que ter P infinito. É claro que eles têm que ter P infinito. Que tipo de time impossível de vencer não tem TP infinito. A gente consegue ao menos roubar uma... A gente consegue roubar eles. Que incrível. É aquela segunda partida que é um pouco menos roubada do que a primeira. Mas que eles tentam dar uma fácil esperança que talvez você ganhe. É claro que você não vai quase ganhar. Você tá num parque de diversão enfrentando a alienígena. Vamos lá, Pascoal. Você consegue driblar? Você consegue driblar deles? Vamos lá, Pascoal. O Pascoal consegue driblar pelo menos. Alguma coisa na vida tá dando certo. Ih, o irmão do Pascoal ali. Ah, Pascoal até o irmão do encapuzado também. Vamos lá no escape. Tentar fazer um chutezinho pelo menos, né? Caraca, como é que você consegue fazer isso? Eu tinha acabado de passar de você. Será que eles têm alguma condição que eu precise fazer pra conseguir ganhar essa partida? Porque eu não lembro de nada do Inazaba Levem 2. Caraca, eu não lembro de nenhum, na verdade. O mais recente que eu zerei foi o 1. Porque eu tava jogando... Olha lá, Pascoal. O Pascoal vai cabecear. Porque com uma cabeça dessas não tem como não ser forte. Nossa, ele tem Ice Block, velho. Ice Block. Ice Block, velho. Mas pelo menos foi o primeiro chute da partida, foi com o Pascoal. Será que a gente tem que colocar o Fubuki Pau no cu no ataque? Beleza, pessoal. Voltei aqui. É porque antes eu tinha cortado, porque eu acabei perdendo. Só que agora que eu tô vendo que o segundo tempo deles, eles estão gastando TP. Ou seja, a gente tem uma chance de, pelo menos, tentar fazer um gol, né? Porque eu não lembro se dá pra fazer ou não. Agora é bom que eles estão realmente gastando esse TP deles fervorosamente. Ainda mais o cara que usou Dual Pass nesse jogo aqui. É uma técnica com muito gasto de TP. Principalmente pra eles. Será que eu consigo roubar dele? Se eu consigo roubar dele, posso chutar. Beleza. Vamos lá. Rainbow Loop. Eu nunca vou entender como é que um cara tão Dark quanto esse tem uma técnica tão... Vocês sabem. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora eu vou usar Ice Block. Será que gasta muito? Passa. Ah, não passou. Ice Block dá esse sentimento de, pô, será que consegue passar? Será que não? Na maioria das vezes, no Ice Block, o ruim é uma das técnicas mais fortes desse jogo aqui. Porque é a técnica onde estreou o pó de diamante, não. Então ele tem que parecer forte. Caraca. Cagomé, cagomé. Sério? Pelo menos agora tá zerada de TP. Não faz mais nada. Vamos lá. Se concentra, gente. Se concentra. Tudo bem. Se a gente rouba, a gente consegue fazer a Fênix. A gente vai conseguir fazer a Fênix, né? Beleza. Vamos. Vamos lá. Kazemaru, manda a Fênix de novo. Eu sei que você só faz a Fênix no Ares, mas pelo menos aqui você tem uma chance. Vamos lá. E manda. Vamos lá. Agacha esse Ice Block dele. Não creio. Não creio que o primeiro gol contra a Epsilon foi com o Kazemaru. Com o Kazemaru, velho. Kazemaru fake, né? Mas tudo bem. A gente gol da Epsilon. É engraçado que a gente gol da Epsilon, mas na historinha a gente perde, né? Porque a gente ainda vai ter que enfrentar eles depois. Quando eles estiverem com a Epsilon Kai. Ou será que no jogo, na história mudando no caso, eles usam o Meteorito com mais força porque eles estão perdendo pra gente. Porque a gente tá ficando muito forte. Não tenho certeza. Vale dizer assim. Porque eu nunca... Eu nunca tive acesso a esse jogo em português. Então não posso confirmar a história. Mas eu acho que deve ser mais ou menos isso. Porque no anime não faz sentido. Porque no anime eles sempre estiveram acima da Raymon. Então não faria sentido depois eles acabarem usando o Meteorito pra ficar mais forte. Sendo que ele já era mais forte, sabe? Não precisa usar pedra desse jeito. E é claro que novamente a gente tá aqui. O cachorro liderando eles. Meu Deus. Esse. Esse. É o Grem? Sério? Mano, se fosse o Megane. Seria uma coisa maravilhosa. Mas é quase o Megane. A gente tá chegando perto. Enquanto isso em Okinawa. É engraçado que em Okinawa já tá a irmã do Goenji lá aproveitando. Mas o Goenji nem sabe disso. Beleza pessoal. Agora a nossa próxima região nós vamos agora pra Fukuoka. Fukuoka é uma ilha? Agora que eu tô vendo. Esse Japão aqui tá todo muito... Na verdade o ruim é que eu não conheço o Japão. Então eu não posso dizer exatamente com toda a propriedade de como que é um local. A vantagem desse local aqui agora pessoal. É porque esse é o último local que a gente tem pra poder recrutar o Tamanon. O Tamanon nesse jogo você primeiro tem que falar com ele na torre da cidade... Na cidade de Nazuma. Aí depois tem que falar com ele lá na loja de ramen do Ibiki. E por último a gente tem que falar com ele por aqui. O negócio é eu lembrar quem que é ele né. Eu acho que ele fica mais ou menos na região pra lá. Vamos aproveitar e explorar aqui pra conseguir logo isso. Eu acho que é pra direita. Pra direita tem caminho? Beleza. Pra direita tem caminho. Agora eu lembrar quem que é o Tamanon aqui né. Porque não brinca. Eles tem o Goenji aqui. Mas eu não vou recrutar o Goenji não pessoal. Pelo amor de Deus. Não vale a pena ter o Goenji aqui. Deixa eu ver onde é que tá o Tamanon aqui. Que eu lembro que ele fica nessa região. A gente conseguiu agora o poder da flor. O poder da flor é uma técnica horrível. Achei ele. Esse é o Tamanon. O Tamanon... Meu Deus do céu. Esse é o Tamanon. Vamos lá Tamanon. Se junte a gente. Junte-se a nós. A gente tem que falar com ele umas 14 vezes mais ou menos. Tem que ficar enchendo o saco do Tamanon pra ele conseguir entrar pra gente. Ele é nível 35. Muito mais forte que muita gente aqui. E pode ser usado como zagueiro. Beleza. E ele tem magia enterrando. Engraçado que todo mundo tem magia enterrando aqui menos o próprio Endo. Eu... Eu... Eu tô meio com crédulo. Mas vocês tão vendo esse cara com cabelo radioativo? O que que... E ele é uma princesa. Ele é uma princesa. Eu tenho que aproveitar aqui. Que assim que eles me botarem no controle de novo. Eu quero muito recrutar o... Aquele cara que eu prometi pra vocês que eu recrutaria do time da Rica. Então vamos fazer isso aqui logo. Ó. A gente em controle aqui agora. Ele já tá bugando os sprites. Que ele tá meio sprite da... Da jaqueta. Meio sprite do jalecão dele. E ele aceitou pra gente de primeira. Eu tô... Tá. A primeira técnica dele já me deixou meio irritado. Porque é uma técnica que faz falta. Eu não... Eu não tô entendendo. O jogo tá randomizado. Mas ao mesmo tempo... Eles têm... O Nepa no time deles também. Ao mesmo tempo que eu também tenho o Nepa. Tá. O Tati Mukai... O Tati Mukai tem Drill Shemashar. Então ele vai ser bem útil pelo menos. Do Jezevas não gostei de ninguém. Mas eles têm o cara do colégio do Kogure. Se isso é bom... Não sabemos. Vamos ver se o Tati Mukai é tão frangueiro... Aqui como ele pode ser nos outros times. Tá bom. Vamos lá. Vai. Vamos nessa. Eu quero ver esse cara em jogo. Eu quero ver... Ah. Conseguiu roubar? Nossa. O Endo... O Endo nem... Nem tá de líbero ainda. Já tá liberando tudo. É. Perdeu pro gordão. Será que você consegue roubar dele agora? É só vingança. Conseguiu. Vai ser falta? Não vai ser falta. Muito bom. Vamos ver se consegue... Beleza. Vai. O cara tem Drill Shemashar. Ele tem a chance de conseguir fazer uma boa defesa. Vamos lá. A gente ainda tem mais dois desses em seguida, amigão. Caraca. Você vai começar com o Wood Chopper? Chopper. Haha. Tati Mukai. Você tem Drill Shemashar. Que é uma das melhores técnicas desse jogo. E você tá jogando fora nesse nível. Vamos lá, gente. Manda com tudo. Quero animação aqui. Tudo bem que isso aqui é um jogo amistoso. Boa... Nossa. Essa é uma das mais técnicas de defesa nesse jogo. Mas também gasta pra um senhor caramba o TP. Vamos lá. Randa. Recupera. Já passou a bola. Já manda. Já pega de volta. Você vai parar, né? Falta? Tudo bem. Eu não acredito nessa falta, mas... Mas não tenho o que reclamar. Eu quero passar pro nosso jogador novo? Não é nem o Taman. Eu quero passar pro... Será que a gente consegue fazer um passo longo? Cadê ele? Ah, beleza. Ele tá ali. Já passamos. Manda pra ele. Chuta aí. Pode chutar. Não tem problema. Tu não faz gol. Mas eu quero ver o teu modelo em jogo. Em game. Meu Deus. Esse cara, velho. Esse cara. Você usa Drisco Machado pra isso, né? Pra isso você quer usar. É impressão minha... Ou não gastou TP? Eu tô maluco ou aquilo não gastou TP? Eu vou tentar chutar de novo, mas eu quero ter certeza que isso aconteceu. Eu quero muito ter certeza disso. Vai lá, Yakuza. Esse vai ser... O apelido dele vai ser Yakuza, pessoal. A gente tem agora... Tem o Pascual. Tem o Encapuzado. E agora tem o Yakuza. O Yakuza é o nosso novo membro do time. Respeitem ele. Senão ele vai cortar o dedo do pé de vocês. Aparentemente. Porque é assim que funciona na Yakuza, como dizem. Por que que nas técnicas que você não tem que usar, você usa seu otário? Tudo bem. Porra? Pensa num... Pensa num cara com o pé ruim. Num cara com a mãozinha ruim. É você. Quem que tem um chute legal aqui pra gente poder fazer uma coisa? Ah, vamos com o Nepa mesmo. O Nepa já deve estar aqui perto. Cadê o Nepa? Nepa, Nepa, Nepa. Nepa tá aqui. Beleza. Manda o Encapuzado pra cá. Nepa pra cá. Beleza. Vamos pegar leve. Vamos usar Dynamite Shot mesmo. O cara não tem bastante pra fazer a Drush Macha mesmo. Beleza. Vou usar o Wood Shoper de novo. E ele... Toma! Nossa. Já é a segunda vez que o Dynamite Shot faz gol nesse vídeo. Vamos usar um long aqui de novo. Só pra enrolar mesmo. Vamos ver se ele usa Drush Macha de novo. Aquela... Caraca! O Tati Mukai tá muito frangueiro, velho. Caraca, a gente evoluiu pra Shin. A... O filtro de arco-íris. Muito bom. Muito nice. Vamos lá. Vamos pegar essa bola. Se ele... Ah, tá. Tudo bem. Eu quero muito tentar fazer com que ele use alguma coisa de novo. Agora que esse cara tá querendo mostrar as técnicas dele. Mas agora é tarde, pessoal. Vocês estão querendo mostrar o que vocês têm muito no final. Ninguém pegou nada. O Megane ainda não aprendeu nenhum chutezinho sequer. É... Essa dúvida tá bem esquisita, cara. Eu não... Pera... 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 É o que eu estou... É o que eu estou percebendo. A Haruna... E o Megane... Estão na Gênesis. Não satisfeito na... Na... Na dúvida. Pareceu o... O atacante da Ocult. O capitão da Ocult. Ainda tem... Meu... Mano, essa Gênesis tá perfeita, velho. Eu tô doido pra ver... Logo... Logo uma partida contra eles. Eu tô ansioso pra isso. Tá bom. Esse jogo aqui pouco vai importar, pessoal. Porque realmente não... Realmente... Não importa mesmo, sabe? A gente pode tentar fazer mil coisas. Que não vai dar em nada. Vamos lá. O nosso... O nosso Hiroto não tem Hill Seibade. Mas tem Suissei Shote. O cara... Não consegue um meteoro, mas consegue um cometa. O outro atacante... Continua sendo um cara grandão. A Uvida... Ela tem boas técnicas. Ela tem um roubo e dois dribles. Por mim, tudo bem. A Haruna... Ela é um erro. Ela realmente não tem nada de importante que possa favorecer a posição dela. Os zagueiros... Só um tem roubo. E o Megane... Ele tem corrida de três pernas. E o Nero... Ele tem punho de fogo. Já tô decepcionado com a... Com a Gênesis. Num nível absurdo. É... Com isso, finalmente, o... O Tati Mukai tá no nosso time. Ele que pra mim não vai servir pra nada. Sendo bem sincero. Porque... Sei lá... A Rika pra mim tá sendo um goleiro muito mais interessante do que esse Tati Mukai pode vir a ter. Por mais que ele vá aprender a Mogue enterrando depois. Já tem umas outras técnicas lá. Mas pra mim, não vai ter graça não. O legal é que no próximo episódio vai ser em Okinawa. Okinawa é um lugar bem mais interessante. Eu tô interessado pra ver como é que vai ser o Tsunami. Essas coisas. Vai ter a volta do Goen. A gente vai poder descobrir como que vai ser a Epsilon Kai. E o próximo vai ser mil vezes mais interessante do que esse capítulo poderia vir a ser, pessoal. Então, muito obrigado por assistir, pessoal. A gente tá junto sempre. Valeu, tchau e fui! Tchau. 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 Tchau.